Olá Brasil, olá mundo, olá a todos os patriotas do Brasil e do mundo inteiro. É um honro, mais uma vez aqui, vindo para comunicar com vocês. Aqui quem nos fala é o doutor Admar Almeida de Cavalho, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu, Admar Almeida, estou afirmando para você aqui, colocando a minha cara, que a Operação do Osório está paga para a glória do Eterno, Deus de Israel, Barutatá Adonai. Se você está com depressão, vai passear, vai na piscina, vai na praia, vai no sítio, vai na fazenda, ou então, pega uma ferramenta como essa aqui e vai capinar. E aproveita os seus últimos dias de pobreza, porque daqui a alguns dias, isso não vos pertecerá mais. Ok? Está aqui a dica do Admar Almeida. Um homem trilionário, um homem trilionário, um homem trilionário, e aproveitando os seus últimos dias de pobreza. Beijo para todo mundo e até lá. Declarando que não há pagamento em 2019, que nem em março, nem abril, nem maio, nem junho, nem julho, não haverá pagamento. E que o Osório não paga nesse mês, e nem no mês de 2019. Ok? E ele disse que o Admar Almeida é um mentiroso, que o Admar Almeida não tem contatos bancários, que o Admar Almeida não tem contatos com o governo. E estou gravando esse vídeo, estou colocando aqui a minha cara, para que todos me conheçam e vejam. Pois eu não tenho nada a temer, não tenho nada a esconder. O que eu falo, falo porque sou o gestor do Osório. Então, tenho propriedade para falar da operação do Osório. Ok, Brasil? Pois muito bem, eu sou sim, vendedor de aporte. Eu vendi aporte, eu vendo aporte da minha operação, da qual eu sou o único dono, assina de mim, não há outro assina de mim. E eu vendo aporte dessa operação, para que outras pessoas que não tiveram oportunidade de entrar, possam entrar. Imaginem, Brasil, nós temos mais de 200 milhões de habitantes, e não tem nem 1% desses habitantes do Brasil nas operações. Isso é lastimável. Homens como eu, como Guilherme Lessa, como o Pastor Osório, Alencar, como o Sr. Walter Acosta e tantos outros. O Peró, o Anderson, o Céus. São pessoas que farão do Brasil milhares de pessoas, milionárias, e que vão ajudar nos projetos, para que nós possamos mudar o Brasil. O Brasil nunca mais será essa nação fraca, pobre, pois nós vamos mudar o Brasil. É graças a esses gestores, pois, através deles, esses recursos estão chegando até o Brasil. E já estão no Brasil, o Brasil. O Brasil inteiro é testemunha desse áudio. Eu tenho aqui em minhas mãos, Brasil, eu não posso mostrar, não posso aqui revelar, o número da operação do nosso querido Paymaster Osório. O número dos blocos 1 e 2. Veja bem, Brasil, a operação do Osório já está paga. Eita! Eu quero agora que você que crê em Yeshua, você que crê em Yaho, o Deus de Israel, glorifique a Deus, que a igreja se alegre, pois, já está paga a operação do Osório. Eu fui chamado de mentiroso, como vocês sabem, vocês são testemunhas disso, mas estou dizendo para você, Brasil, hoje, hoje são exatamente agora 15 horas e 35 minutos aproximadamente, hoje nós estamos no ano de 2019, e eu, Admar Almeida, estou afirmando para você aqui, colocando na minha cara, que a operação do Osório está paga para a glória do Eterno, Deus de Israel, Baru Tatá Adonai. Você que está assistindo esse vídeo, que você é aportado do Pastor Osório, do Alair Sirico, do Ranieri, de todos os gestores aí, estou mostrando esse vídeo para você, do Admar de Almeida, de 2019, para mostrar que você está num looping eterno, numa repetição eterna. tudo que o Paulo Salomão, o Luiz Aurélio e outros falam para vocês a respeito das operações, já foi dito exatamente a mesma coisa em 2019, em 2020, em 2021, e agora em 2022. eles falaram para vocês que as operações seriam pagas essa semana, que estava tudo certo, não tem mais nada para fazer, já foi dito isso pelo Osório, ano passado, já foi dito isso pelo Admar de Almeida, em 2019, e assim por diante. Se você quiser, se você quiser continuar acreditando, você vai ficar nesse looping eterno, até você morrer, porque ou você põe o seu pé na realidade, ou você vai continuar nesse mundo de fantasia, nesse looping eterno, até você destruir o seu casamento, você destruir a sua relação com a sua família, até você destruir a sua fé, e assim por diante. Então, ou vocês acordam, ou vocês vão continuar aí, ano após ano, após ano, e após anos. E isso que o Admar de Almeida falou, a operação do pastor Osório, já foi paga, que não sei o que lá, o Paulo Salomão já disse isso. Escuta aqui. Acabei de gravar um áudio às pressas, que eu não ia gravar mais nada hoje, só não dei a parte detalhada, mas o Osório já recebeu, o dinheiro já está na conta dele, está vindo feliz para São Paulo, talvez grave um vídeo ainda hoje, mas eu acredito que não. mas todos os gestores receberam. Recebeu os generais, Osório, Vilela, todos com dinheiro líquido na conta. 72 horas, começa a liberar para todos os planilhados. Ninguém segura. Está aí. Vocês querem ver qual vai ser a desculpa da semana que vem? Por que não saiu o pagamento essa semana? Lembre um pouquinho como foi em 2019 com o Admar de Almeida. Muito bem. Então, sendo assim, a partir de terça-feira para frente, a qualquer hora, Brasil, a qualquer hora, o dinheiro se torna físico na conta dos Paymaster. Aí, por exemplo, deu terça-feira, não aconteceu nada. Aí, você vem me ligando aqui no meu PV, você é mentiroso, Edmar. E tal, que terça-feira, não sei o quê. Eu já estou adiantando para vocês. Entre terça-feira até sexta-feira, esses valores, certamente, já estarão fisicamente, os Paymaster já podendo movimentar esse dinheiro, podendo comprar o famoso pão de queijo. Mas que, na verdade, nenhum Paymaster vai comprar pão de queijo. Ele vai fazer os procedimentos para frente, para liberar o dinheiro de todo mundo. Outra coisa muito importante. Chegou sexta-feira, o Paymaster recebeu notícia confirmada. Aí, não adianta você ir lá no PV do Alair, ou no PV do Pastor Alencar, e ficar cobrando pagamento. Por quê? Ele deverá levar, eles deverão levar, entre sete dias a quinze dias, para poder fazer os apontamentos para as planilhas bancárias, para que o sistema possa liberar o dinheiro na conta de cada um de vocês. Está entendendo isso? Eu vou repetir de novo, para que até aquela pessoa mais simples, mais humilde, possa entender. Por exemplo, vamos supor que o Alair recebeu hoje, hoje, terça-feira. O Alair vai levar quarta, quinta, sexta, sábado, talvez domingo, virá a semana, porque o banco, que é a fonte pagadora do Alair, vai apresentar para ele uma planilha. É ali onde ele vai apontar os nomes. Maria Ferreira da Silva, valor a receber X, Pedro Fulano de Tal, valor a receber Y, e por aí vai. Então, é muito trabalho, Brasil. É muito trabalho. O Lessa e o Pastor Osório estão trabalhando de dia e de noite. Já tem, ó, muito tempo. Ok? Então, o Alaincar, o Alair, por exemplo, estou citando aqui o nome dele, peço licença para usar o nome dele aqui como exemplo, ele deverá levar de uma semana a duas para poder apontar tudo direitinho, tem que ser tudo verificado, CPF por CPF, tudo bonitinho. A partir daí, o banco vai fazer os pagamentos, a liberação na conta de cada um. Entendeu, Brasil? Então, isso pode levar um mês de abril todinho por causa desses rituais bancários. Pronto. Eu quero aqui deixar para vocês mais três coisas que o governo brasileiro precisa fazer para que esses valores venham a chegar até nós. Primeiro, ele tem que regularizar a lei da nova presidência. Segundo, ele precisa regularizar a lei da reforma fiscal. E terceiro, ele tem que regulamentar e regularizar a lei anticrime. Para quê? Para impedir a roubadeira. Então, o Brasil tem responsabilidade com a lei GESARA. Esse é um dos motivos pelo qual o dinheiro não saiu. O Brasil precisa de ser ajustado. Eu, Admar Almeida, estou afirmando para você aqui, colocando a minha cara, que a Operação do Osório está paga para a glória do eterno, Deus de Israel. Baru, tatá, Adonai. Mas o Osório já recebeu. O dinheiro já está na conta dele. Está vindo feliz para São Paulo. Da brasileira, R$ 100, você tem direito a R$ 100 mil quando a Operação pagar. Agora, já na Internacional, R$ 100 dá R$ 2 milhões. Só que a brasileira que sai primeiro. O Brasil é que dará o start das operações no mundo, entendeu? Então, as brasileiras pagam primeiro. Cuidado! Você pode estar caindo em um golpe por influência de alguém em quem você deposita confiança. Por mais que você não espere e acredite que isso aconteça, pessoas aparentemente com um alto nível cultural, líderes religiosos e espiritualistas podem estar sinceramente equivocadas e sujeitas a serem vítimas de um golpe ou cúmplices, até que se prove o contrário. Para sua segurança, não confie em propostas que exijam decisões imediatas. O objetivo é sempre não te dar tempo para buscar informações com profissionais ou com seus familiares. Não acredite em negociações que exijam sigilo absoluto. Esta é uma forma dos golpistas se prevenirem de que o golpe seja reconhecido nas instituições fiscalizadoras ou chegue em pessoas com conhecimento técnico que possam te orientar sobre a veracidade dos fatos. Desconfie de negociações que envolvam teoria de conspirações ou exijam crenças religiosas para que os lucros se concretizem. Não acredite em negociações que te façam desconfiar de sua família ou amigos. Geralmente, eles alegam que as pessoas que não te apoiam não querem a sua prosperidade, estão possuídas de inveja ou espíritos negativos. Não confie em negociações com vantagens exorbitantes e que alegam acontecer pela primeira vez em toda a história da humanidade. Não acredite em narrativas que supostamente estão lhe fazendo uma doação financeira e que em troca pedem doações de custos. Não acredite em operações financeiras que você ou familiar não consigam verificar a veracidade através das instituições responsáveis. Todas as transações financeiras são verificáveis. Não confie nos que te fazem desconfiar das instituições que registram as transações. não existe lucro sem trabalho. Quanto maior a mentira maior a chance dela ser acreditada. a mentira. Legenda Adriana Zanotto